A CIDADE NO BRASIL 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 Debaixo a saia nova, pra virar baixo o canção do... Fique-nos com a harmonia, com o pai do homem É luz a vida alegria, a praça do nosso filho Que fica só engraçada, com a graça lá no alto Que fez-se a saia mudada, pra virar baixo o canção do...